Olá, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou ensinar a você a como tirar as pontas duplas do seu cabelo sem gastar nada Ficou curioso para saber como funciona? Então bora comigo que eu vou mostrar Você vai precisar de um pente assim e uma tesoura Com o pente você vai dividir aqui o seu cabelo em duas partes Você vai começar a enrolar o seu cabelo assim Agora pessoal, você vai pegar a pontinha do cabelo e vai cortar, tá? Assim, ó Bem só na pontinha, tá? E nos fiozinhos aqui que estão ao lado, tá vendo? Você vai cortar bem pouquinho, tá? Não é pra sair cortando tudo não, tá? Só as pontinhas E tem que fazer a mesma coisa no outro lado, tá? E aí você corta só as pontinhas de novo do outro lado, tá? Olha o resultado final, pessoal, como fica Sem pontas duplas, tá? Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo E se gostou, clique em gostei pra mim aqui embaixo Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Um clique e você já estará inscrito Um beijão pra você Fica na paz E até a próxima Tchau